Olá, eu me chamo Hilary. O meu trabalho se intitula Associação de Variáveis Clínicas Sociodemográficas e Ambientais com Tempos de Decisão para a Procura de um Serviço de Saúde em Pessoas com Acidente Vascular Cerebral Isquêmico. Atualmente, pouco se conhece sobre os fatores associados ao tempo de decisão para a procura de um serviço de saúde face ao AVCI. Sabe-se que uma das principais terapêuticas efetivas é a trombose. Com a janela terapêutica de 4,5 horas, faz-se necessário que a pessoa não retarde a procura de um serviço de saúde ao início dos sinais e sintomas. Este trabalho tem como objetivo estimar o tempo de decisão TD de pessoas com AVCI para a procura de um serviço de saúde após o ictus ou wake-up stroke, assim como verificar a associação entre fatores sociodemográficos, clínicos e ambientais e o TD para pessoas com AVCI agudo em um hospital público na Bahia. Trata-se de um estudo transversal com 304 pessoas com AVCI agudo em um hospital de referência e neurologia na Bahia. Aplicou-se o formulário semi-estruturado e consulta ao prontuário de março de 2019 a outubro de 2019. Empregou-se a estatística descritiva e inferencial. Nas análises bivariadas, para investigar a associação entre as variáveis independentes e o TD, utilizou-se regressão linear robusta, sendo o TD analisado em média geométrica devido à sua distribuição assimétrica. Adotou-se 5% de estatística significante. O valor mínimo do TD foi de 0,02 horas, correspondente a 1,5 minutos, e o máximo de 118 horas, correspondente a 7,080 minutos. A média geométrica do tempo de decisão foi de 0,30 horas, o que correspondeu à média de 18 minutos para a decisão em procurar atendimento após o ictus ou ecap stroke. Entre as variáveis ambientais, observou-se a associação entre local de início de sintomas, notando-se um aumento de 11,5 minutos do tempo de decisão para quem estava na rua ou em via pública, comparados a quem já estava em um serviço de saúde quando os sintomas começaram. Referente às variáveis ambientais, aqueles que estavam sozinhos no início dos sintomas, retardaram 785,3 minutos a decisão de buscar o serviço de saúde, comparado aos que já estavam na companhia de alguém. Referente às variáveis clínicas, aqueles com hipertensão arterial sistêmica, apresentaram um aumento de 462,0 minutos no tempo de decisão, comparados aos que não tinham a patologia. Relativas variáveis sociodemográficas, notaram-se diferença estatística significante entre o tempo de decisão e com quem reside, havendo um aumento de 24,8 no tempo de decisão para quem residia sozinho. O presente estudo observou o tempo de decisão elevado para a busca em serviço de saúde, influenciado por variáveis de natureza clínica, como ter hipertensão, sociodemográfica, no caso, residir sozinho, e ambiental, estar sozinho nos sintomas e estar na rua ou via pública, no trabalho e em casa. O estudo ilumina ações de educação e saúde baseada nos preditores de maior tempo de decisão. E a enfermeira tem um papel ativo em todas as fases desse evento e no direcionamento dessas ações. Muito obrigada!